Oi MedVlog, gente, falhei totalmente com vocês essa semana. É que o que rolou, eu só estudei, só isso que foi que aconteceu, porque eu, pelo menos, estava desesperada pela prova, e aí foi hoje, e tipo assim, sem comentários, estava difícil, tinha coisas muito específicas, tinha muita coisa que os professores não deram, e aqui a gente está no Convivo agora, que é no Bloco M, é bem bonitinho aqui, né? A gente está no chão. E agora a gente está esperando para... A gente está esperando para a aula, para a aula incrível de sexta-feira, a mais esperada da semana. Oi MedVlog, gente. Você tem alguma coisa para falar? Eu tenho alguma coisa para falar. Pega aí. Hoje a gente fez a prova, a gente está com medo dessa bomba, eu acho que eu não fui bem. A gente vai ver... Espero ter ido bem. Espero ter ido bem. A gente vai ver mais na frente como é que foi essa bomba, mas enfim... Véi, olha o tamanho da minha orelha, olheira. Ai, nossa, estamos com o olheira, nem o corretivo me salvou mais. É, é porque a gente literalmente passou a noite estudando. Ah, hoje... deixa eu ver, é 40 minutos da minha casa para cá, né? E daí eu acordei 7 e 10. E eu tenho que sair de casa 7 e 10 para poder chorar com um tempinho bom. Eu saí 7 e meia, corri... Gente, eu corri tanto, 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 mas deu sucesso. Quase que eu perco a prova. Caiu na prova, introdução aos exames de imagem, anemia, aí dentro de anemia a gente tem que saber anemia megaloblástica, hemolítica, falciforme, ferropriva. Aí caiu poliglobulia também. Da doença crônica também. Isso. Anemia da doença crônica. Policitemia vera. Aí caiu também urolitíase, caiu doença de Crohn, doença celíaca, reticolítica ulcerativa. Caiu diarreia, né, que era a cara. Diarreia. Caiu coisa que eles não ganham, tipo... EAS. Caiu infecção urinária, o que mais? Gasometria. Nossa, caiu gasometria bastante. É isso, gente. Foi uma bomba. Vocês viram... Meu Deus, que amor. Pode cortar isso. Corta. Vocês viram que o Thiago fez luz? Olha como ele tá. Um moreno iluminado. Gente, é a corda no cabelo. Eu só queria saltar a beleza do Thiago. Ra... Nossa, desculpa. Rainha. Desculpa. Ela... Desculpa, né, Julia, do vídeo? Você também, né? Toda aquela saudade era mentira. Porque quando eu tô aqui, eles não tão nem aí pra mim. Que mentira! Nossa! Eu não vou falar nada. É isso. Eu acho que a gente já falou de tudo, né? A gente falou de tudo. Falou. Beijo, gente. A gente falou de tudo. Beijo, gente. Beijo. Olá, amigos. Oi, Lara. Tudo certo. Quebrou? Quebrou? Não. Que bom, gente. Foi a lanterna. É um otoscópio. É um otoscópio. É um otoscópio também. Chique, chique. Enfim, a gente acabou de sair do ambulatório de clínica médica e hoje teve prova de dermato, que inclusive foi incrível porque tava praticamente igual às provas antigas que a gente já tinha feito. Então, incrível. O Guilherme foi de pijama cirúrgico para a academia. Não, eu não fui pra academia. Eu voltei da academia. Também vai lá. Viu só? Tô vendo? Andando na rua de pijama cirúrgico. Na rua estava sim, mas eu... É porque eu preciso da calça do pijama cirúrgico porque o meu joito tá machucado. Eu não posso dormir. Desde o interclasse ele tá com esse joelho infeccionado aí. Não infeccionado ainda não, que eu sei. Ainda. Enfim, e aí hoje foi assim o dia, foi tranquilinho pelo menos. E amanhã tem a minha matéria pro estar ativo. É isso. Não, me conta pro cronológico. Terça ontem e hoje. Bom dia, medvlog da Júlia. Ela tá aqui. Licença, quem tá apresentando o programa? Eu sou a produtora, tá bom? Eu fico no medente falando. A Júlia não quer gravar vlog? A partir de hoje eu vou estar aqui, entendeu? É o vlog do Ti. Produção, pode fazer uma nova intro. Eu quero uma coisa com tons azuis. Gatinho, quem faz a intro, sou eu. Eu sei, é o que eu tô falando agora. Eu vou fazer a intro. Grava lá, o Gavião, muito mais interessante que você. Ah, não vira. Não vira, filha. E ela tomou o celular da minha mão na maior. Para de gravar! Não dá zoom, é a câmera frontal, bicho. Enfim, bom dia, vlog da Júlia. Vira a câmera! Não! Bom dia, medvlog da Júlia. Estamos aqui mais uma vez. Gente, a gente tá vendendo o Tiago. Qualquer lance é lance. Gostaram? É uma galinha. Gerar conteúdo pro vlog. Deixa eu ir lá gerar conteúdo pro vlog. Bom dia, medvlog da Júlia. A gente tá aqui com o Gavião. Ele tá vindo. Calma. Ele vai sair. Calma. Dois. Calma, vai. Bom dia, medvlog da Júlia. Terceira tentativa já de gravar essa bomba. Mas é porque assim, essa semana eu não gravei vlog. Porque eu ia gravar stories. Aí eu gravei stories um dia e acabou. Ela simplesmente soltou a mão do YouTube. Não foi isso, não. Ela não quer mais nada com vocês. Inclusive, eu tô aqui toda hora. Ó, daqui a pouco tem vídeo novo. Falando Júlia, grava, Júlia, grava. E ela não grava. Tiago, vai. Ele fica pagando de bom moço. Ele que fala que vai ter um velho de vlog. Aí, a gente vai falar mais ou menos. Eu vou falar, né? Porque, enfim... Mais ou menos o que a gente fez essa semana. Segunda-feira, a gente fez a prova de dermato. Foi uma bomba. Não foi, não. Não foi, Tiago. Pra mim, foi uma bomba. No ponto aqui. Quem tá falando o vlog? Ele não deixa eu falar. A Júlia não quer gravar. Mas ela não quer gravar, não. Escuta só. As provas estavam praticamente igual à prova antiga. E o Tiago dormiu no ponto. O Tiago fez questão de errar. Falou, não vou errar. Não vou errar. Aí, depois teve ambulatório de química médica. Que eu gravei. Que foi o que eu gravei até vocês. Depois, pra editar, fica um lixo. E aí, eu não quero editar e não quero gravar mais. Por isso. Tô com fome. Não. Come, Júlia. Eu já comi, velho. Vai, vamos fazer um vlog decente hoje. Tá, vamos lá. Aí, na terça-feira, a gente teve prova de clínica cirúrgica. Foi uma bomba. A noite, péssimo. Muito ruim. E não vai me desmonetizar. E ela... Não vou saber dizer pra vocês o que rolou. Aí, na quarta-feira... Foi ontem. Hoje é químico. Não tem como gravar um vídeo, velho. Não tem. Na quarta-feira... O que a gente fez na quarta-feira? Eu não sei. A Júlia, velho. Que brigadora. Na quarta... O que a gente fez na quarta-feira? A gente teve ambulatório de gastrologia. Aí foi o que eu gravei stories. Vou ter que me acompanhar no Instagram e no YouTube. Acompanhem a Júlia no Instagram. É. Ela agora vai investir mais no Instagram do que no YouTube. Porque o YouTube não tá dando muito resultado, meus amigos. É, gente. O Instagram eu tô crescendo mais... Tô achando que vai me dar mais resultado. Eu atendi uma paciente que... Ela tinha diverticulite e doença do refluxo. A nossa paciente ontem sumiu. Aí a gente demorou um tempão pra achar ela. A Júlia nem no consultório tava mais. Eu fui buscar meu celular no carro que eu tinha esquecido. Aí quando eu voltei, tava lá a paciente. Aí eu fiquei... Vai, de onde é que essa paciente surgiu? Tipo assim, eu procurei o ambulatório... A minha sumiu também. Procurei o ambulatório inteiro. Mas aí no final ela tinha o quê? Ela tinha pólipo na vesícula. E gastroide por HP. Eu nem vi a discussão de cálcio. E ela acho que vai ter que operar. Vai tirar a vesícula. Por mais que os pólipos fossem pequenos, ela tinha sintomas. Então é uma indicação. Aí corta pra hoje, a gente na aula de farmácia. Enquanto o professor tava dando aula, a gente tava gravando o TikTok. E ele não caiu? De sentadona. Eu gravei? Não, gente. Foi na hora do intervalo. Sentadona, sentadona, sentadona. Vai me desmantizar. Eu tô cantando. Não vai, não vai. Era só pra você parar mesmo. E aí? A Luísa Souza. Deixa eu ver. E o MC... Por que você caiu nessa? Ridícula, velho. Ele caiu nessa. Você nunca viu? É igual você. Gente, a Milena uma vez, a gente combinou alguma coisa. Ela falou, não posso. Eu vou levar minha vó no jiu-jitsu. Nossa, que vó moderna. E o meme, tipo... Então tá, faça uma enquete aqui. Eu como ou não outro pastel? Sim, ela comeu outro pastel. Deixa aqui nos comentários. Para de ser babaca, velho. Tchau. Chama a Julia pra sair. Do nada. Vai, vai. Vai, vai. Oi, MediVlog da Ju. Vocês pediram um tour pela Católica. E aqui a gente tá no nosso ginásio incrível. A gente vai ter agora natação. Se prepara pra... Mentira. Eu não sei o que que eu falo. É isso. Vai ter... É, aqui é a quadra poliesportiva. Tem muito... Gente, é muito grande. E ali pra lá, onde as meninas entram. Nossa, mas ali tá longe ainda, pra eles verem. Vai ser onde tem as piscinas. E a gente vai mostrar pra vocês. O Thiago e a Lara vão nadar. Eu vou nadar? Eu vou filmar eles. Olha que mulher. Olha que pessoa. Esse aqui passou mal. Né, Thiago? Gente, olha isso. Julia, velho. Tô achatando cachorro morto. Me deixa passar mal. Oi, pessoal. Bom dia. Oi. Bem-vindos pra mais um MediVlog. Na verdade, não é um MediVlog. Não é um MediVlog. Isso não é um MediVlog, pois estamos faltando aula pra vir pro clube. Mas mentira. Agora são 9h05. A gente não tá faltando aula. A nossa aula foi cancelada. E a gente tá... Aonde? No clube. No clube do lado? Sim. Choveu? Sim. O sol vai abrir. Mas o sol vai abrir, galera. Tá vindo. Lá não é um MediVlog. Ó, ele tá vindo. As nuvens tão, ó, passando. Os meninos falaram que aqui tem um lago com cartas. É, tipo, a gente não tá matando aula agora. A gente vai matar aula, tipo, duas horas da tarde. Digestão. Digestão. Me pop. A gente não vai levar falta. Não façam isso em casa. A gente não vai levar falta. A gente não vai levar falta. Essa matéria é tão coisada que a chamada é feita por um pré-teste. A gente aqui na hora do almoço faz o pré-teste e pronto. Tudo certo. Gente, vocês têm orgulho de fazer isso nos vlogs. Que coisa feia. Vai. Não façam isso em casa, galera. Eu sou uma ótima aluna para clínica médica e dermato. Já tá no lucro em dermato? Gente, foi um dia muito bom. Olha o Thiago. Corta. Faz uma comparação. Vocês gostaram? Foi ótimo, gente. Foi tudo. Olha o Guilherme. As costas. Mostrei as costas. Ah, e vocês perguntam. Você acha que o sol saiu ou não? O sol saiu. Ele tá com marquinha, pelo menos. Morram de inverno. Também tô com marquinha. Cadê? Ih, não dá pra ver. Eu tô, eu prometo. Também tô. Mas eu tô um pouquinho vermelha ainda. E eu queria dizer... Que o sol, ele é imunossupressor. Ou seja, ele diminui o sistema imune. A gente aprendeu isso na aula de dermato essa semana. Tchau, Nina. Beijo. Eu tô muito vermelho, meu Deus. Gente, hoje é sexta-feira à noite. E hoje a gente tá na casa da Nina. Come on. E aí? Come on, tchau, Nico. Ele é tímido pra câmeras. E, sério, hoje teve tutoria de epilepsia. Nico. Tipo, a prova tava super mal elaborada. E a professora meio que culpando a gente por não saber. Enfim. Foi uma treta. Anulou duas questões, mas era pra anular também. Ela anulou duas questões. Anulei duas. E aí eu fui dela. Gente, ela fez questão que tinha três respostas. Que tinha duas. Tinha uma questão que não tinha resposta. Tipo, nenhuma. Nenhuma tava certa. E você não sabia qual que tava. E tinha que marcar a mais apropriada. Aí dentre as erradas, você marca a menos errada. Aí ela não. Não. Errada. Tinha questão que não tinha alternativa certa. Então. Ela botava, marque as alternativas certas. Não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma. Plot de Twitch. Aí ela. Ué, vocês deixaram sem marcar? Aí a gente. Não era pra marcar. Como é que a gente ia deixar sem marcar? E outra. A gente não tem certeza de nada na hora da prova. A gente fica insegura. E o que é que rola? É. Alguém precisa falar que todo mundo foi mal? Não. A gente não precisa falar isso. Tá óbvio. Mas aí a gente veio pra casa da Nina. E foi muito legal aqui na casa da Nina. Porque ela é incrível. Tony, você está com sono? Fala aí, Tony. É a coisa mais fofa, meu Deus. Enfim, gente. É isso. Beijo. É só isso, né? É, a gente teve aula de gestão também. Tchau, beijei. Gente, cestou com os meus amigos que eu gosto muito. E eles são tudo. A gente comeu pizza da Dom Bosco. Quem é de Brasília, coma. É muito boa. Eu comi pela primeira vez isso aqui. É muito gostoso, gente. A gente chegou de que horas? Seis? Não, seis? A Marina está expulsando a gente. Desde seis horas que a Nina enfia a comida na gente. Gente, a Nina é muito... Como é que é hospitaleira? Anfitriã. 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 Muito boa. É a mãe dela. Tem uma hospitalidade incrível. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Pessoal, na minha opinião, é uma obra de artes. Na minha opinião, é uma obra-prima. É uma obra-crima. Teve brigadeiro. Teve mousse de limão. Teve... Nossa, uma torta fit de banana. Minha filha, ó. Torta fit de banana. Teve tudo. E a gente está tipo assim cheio. Obrigada. E a gente jogou o Duty Blitz também. Jogou o Duty Blitz. Acompanhou o Instagram da Júlia. É, se vocês me seguirem no Instagram... É, eles vão ver isso daqui a quantos dias. Pois é. Mas aí perdeu. Mas é justamente isso. Porque se me seguisse, teria visto. Teria visto. É isso. Fica aí, a deixa. Beijo pra vocês, até o próximo vlog. Dá um beijo. O Tony, o Tony. Dá um beijo, Tony. Fala, tchau. 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 Tchau.